Cadê o peixe? Ah, vem! Aí deixa, tá pegando esse pé, deixa eu deixar Eu posso subir Tá aí ainda? Tá! Ah, eu tenho que entrar Eu tenho que entrar aqui Eu tenho que entrar aqui para ouvir, pode deixar agora Ó, o carro passou ali, o carro está fixo É Agora não pode vir, não Se você falar que está no direct Já era O que a gente pega o... Ah, vai ficar doido 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 Pode venha ligar? Pode venha ligar? Pode que venha uzhe nez Obrigado.